Música Conexão, as notícias que rolam por aqui. Música O primeiro semestre de 2019 trouxe um montão de novidades aqui para o Uni Santana. Uma das mais importantes foi a Academia Docente, uma ação do NAC, Núcleo de Avaliação, Qualidade e Estratégia, que desenvolveu um espaço especial dedicado à renovação na forma de ensinar e aprender aqui na facul. Lá, os professores de todos os cursos entraram em contato com novas ferramentas didáticas que passaram a fazer parte das aulas e contribuíram para a evolução de toda a instituição. Essa iniciativa é o ponto de partida para várias outras transformações importantes em todas as áreas da instituição. O objetivo dele é trabalhar com os professores, criar um espaço ambiente de troca entre os professores, capacitação e que eles possam colocar todas as questões que ele tem ao longo do semestre. Nós oferecemos algumas oficinas sobre o TDE, oficinas sobre metodologias ativas, as suas dificuldades e nós vamos mapeando tudo isso para compor as próximas Academias Docente. Então é um espaço que o professor tem para dialogar com o próprio corpo docente, com coordenação, com pró-reitoria. Então é um canal de comunicação mesmo, Academia Docente. Muita inovação vem chegando com uma equipe renovada na volta às aulas para este semestre. É o Ani Santana, mais perto de você!